Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vai ser um vlog no shop comigo, eu espero que vocês gostem Então já deixe o joinha, já se inscreva e me siga nesse Instagram aqui pra gente virar amigos bestas E vamos pro vídeo Bom gente, acabei de sair do banho, eu não molhei o cabelo porque eu quero fazer um piteado aqui com vocês Então vamos lá fazer, olha como ele está enniado Tipo, aí eu quero resolver fazer um piteado que é mais básico, mais prático e mais rápido Então vamos lá fazer comigo Bom gente, pra fazer o piteado eu vou usar esse creme e o pente E vou dividir aqui no meio, como vocês estão vendo Gente, não ligue pra minha testa, tá? E vamos lá, vir aqui Gente, o penteado ficou assim, agora vamos fazer a make Bom gente, eu não quero fazer nada pesado, então vou passar um protetor solar Eu vou passar essa base só em algumas manchinhas minhas Só pra... Agora eu vou vir com pó Pra selar Gente, eu sempre bom, se vocês bom, deixa aí nos comentários que fazem parte desse meu time Gente, cara Gente, agora eu vou vir com blush Vai ficar toda rosadinha Acho que eu passei muito, hein? Muito mesmo Vou vir com iluminador Pra passar aqui com o dedo mesmo, tá? Gente, agora eu vou passar esse gloss Bom gente, a roupa que eu vou usar vai ser essa, essa brusinha básica E esse short eu vou fazer assim Acabei de vestir a roupa e a brusinha ficou assim Tô me sentindo muito gata Você já deixou o seu joinha aí pra me ajudar Já compartilhou com seus amiguinhos pra me ajudar Enfim gente, ficou assim a roupa Eu gostei, sabe? Então é isso, então vamos comigo pro shopping Chegamos no shopping E é isso A gente acabou de chegar no shopping Eu espero que vocês estejam escutando Estou aqui com o meu pai Dá um alô pro meu canal Se inscreve Natal, que linda E é isso Muito bonito Olha gente Usar de gente Estou procurando o shopping Mas até agora não entrei Eu entrei na real A roupa tão perfeita Gente, acabei de chegar em casa Não deu pra gravar muito bem lá no shopping Porque meu celular ficou sem memória Ai por isso Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo E um beijão Até o próximo Tchau Tchau Tchau, tchau.